Tá, meu povo, é babado, viu? E o Ítalo, que levou sua turma para o rio. E olha só o que aconteceu lá, hein? No meio do caminho, o Ítalo deixou a Laurinha com a Camilinha só pra ela não ficar perto do Miguel, se agarrando toda hora. Chegando lá, a filha do dono da Rio, que o Ítalo sempre vai, estava lá. E a Camilinha já ficou com ciúme, só porque o Miguel tirou a aliança. É babado ver essa Camilinha não ter jeito mesmo. E o Ítalo fez isso com ela. E depois o Ítalo subiu. E a Renatinha estava querendo beber. E o Ítalo botou água dentro do vidro e deu pra ela. Só que ela percebeu que não era o que ela queria. E olha só o que ela fez, hein, gente? Essa Renatinha também é babado. E o Ítalo saiu pra fazer os mimos e saiu no carro sem ser blindado. O Euro foi rapidamente levar o carro blindado pra ele. É babado. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E pra onde eu vim não é segredo pra ninguém, né? Vocês sabem que eu tô de férias ou quando eu tô aproveitando uma branchinha que dá tempo. Aí eu tô aproveitando as férias de ascrias e aproveitando essa branchinha que dá tempo. Porque eles já não de férias, eu também tô porque eu não cozinho, não faço nada pra poder gerar a escola. Então eu vim pra cá, né? E aí, como eu já disse? E aí, como eu disse pra vocês, enquanto eu não comprei a minha ainda, eu uso dos amigos, né? Amigos recentes, eu tô fazendo um monte de amizade rica de propósito. Nenhuma... Não, mas depois eu começo a gostar do povo. Mas primeiro eu gosto do que eles têm e depois eu gosto deles. É isso aí, tá bom. Vomiti? Mas isso não. Não, mas vocês que eu tô pegando achar que eu já gosto de vocês, então... Só soa mais pesado por... É, já mora no meu coração e não sei o quê, não sei o quê. Mas os que eu for ter amizade, já saibam. Primeiro eu faço amizade pelo que vocês têm, depois... Entra aí, todo o que é exemplo dos seus fins. Tu vai afastar o povo desse jeito, né? O povo também quer algumas coisas. Todo mundo é no embasso do interesse hoje em dia. O que o povo... O que eu tenho pra oferecer que eles não têm, eles vêm, se encostam em mim. E o que eles têm que eu não comprei ainda, que eu vou comprar depois... Se encostam. Eu vou e me encosto. Mas não é só eu e eles... Só eles têm alguma coisa pra oferecer, não. Todo mundo tem um interesse em alguma coisa, não é? É. É só pela amizade. É. Truque. Mas isso que eu tô falando é nada pra vocês, dos meus amigos que me emprestaram a chácara. Até porque eu tô chegando, pra vocês não virem, né? Meu Deus, foi uma piada me botar pra fora. Então não é pra vocês, tá bom? O que for pra vocês, eu falo quando eu estiver saindo. Não na hora que eu estiver entrando. Eu perdi meu dia não. Eu tô assim, cara. Meu Deus. Gente, olha isso. Olha isso. Tem um fêmeo. A música está linda. Eu vou comprar um pedacinho aqui. Ou aqui, ou ali. Um pedaço vai ser meu. Anote. Ou aqui, ali. Quem sabe, né? Ou ali, aqui, ali. Ou ali, aqui, ali. Isso aqui tudinho. Ou lá, linda. Eu vou comprar aquela montanha. Ah, eu vou comprar essa montanha, um pedaço que ela é nova, hein? Vai ficar o quê? Hã? Nua? Que nua, mano. Tô fazendo comprar um pedaço da nuvem, um pedaço da montanha. Tu quer ficar nua mesmo. Meu hater começou, foi cedo. Que horas são? 2h48. Já, meu amor. Pessoas que não bebem, querem, né? Não bebem pra ficar passando vergonha. Querem, 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 querem deixar que as pessoas que bebem não beberem. Mas isso não vai acontecer, meu amor. Não é marido, não é mãe, não é ninguém que vai fazer eu parar de beber, não. Eu só paro de beber ou eu começo a beber quando eu quiser. Quando eu bebo, eu faço coisa que nem eu lembro. Aí é babado. Pois eu adoro fazer as coisas que eu não lembro. Que é pra não lembrar mesmo. Se fosse pra lembrar, eu não bebia. Ai, mas não bebe, quer ser hater essa hora. Agora, Miguelzinho, sai aí do carro e se liga no sistema. Já botei Laura. Ai, uma tarefinha pra ela não ficar beijando o Miguel no meio de calminho. Mas Laura, pede por Camilinha aí, Laura. Caminha, quer, eu tô. Não adentrou muito os carinhos não, viu? Adentou não? Não. Amelizou, mas agora que ela tava com a mão ocupada. Vai ver beijando? Não, só os carinhozinhos assim, né? É, peguicinha. Chegamos, vai tomar banhão, peguicinha. Chegamos no rio, peguicinha. Peguicinha. É, peguicinha. Que santo gotoso. Bora? Bora, peguicinha. Bora? Chega. Ih, vai tomar banhão hoje, não. Bora, chega, chega. Não é na moto. Hã? Não é na moto, não. Não é na moto, não. É o jet. Bota o seu álcool e reaja. Bota o seu álcool e reaja aí. Bota. Bota pra reagir, bota. É que o próprio de jabutou. Uh, hã. Chega, chega, chega. Chega, 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 chega. Chega por aqui, peguicinha. Por aqui, peguicinha. Vem com o pai. E a gente já deixou as coisas pré-organizadas no WhatsApp. Só comer quando chegar. Hoje é folga, viu? Hoje é uma folguinha da churrasqueira. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Arrumação, aí depois se machuca e não sabe o que é. Olha o que meninete. Bora, Laurinha, bora. Cadê a pastora, meu Deus? Chega, puxa tua mãe pra cá, Miguel. Pensei só. Eita, senhora, eu quero outra vida não, menina. Eita, por aqui? Teu namorado já vai pro meio de um mundo ali, viu? Eu também vou. Vai não, que ele vai com o marido da pastora, o noivo. Vai, Laura, pula, Laura. Pula, eu tô falando de novo. Pula, galera, pula. Vai. Vai, 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 vai. Que menina foda, meu Deus. Não, não, ele vai dizer que tá só dentro, porque tem um monte de menino ali em cima. É pra não cair nada. É a filha do dom. É a filha do dom, mulher, dali. Eu jogo. Vou me jantar. Eu jogo. Mas depois o pé do boy, ele sabe o que é, né, amor? Tá, por favor, dá. Ó, a cor dela, a cor da base. Amor, você viu uma bronça que eu peguei? Tá, amor, tá, Camila, pastora. A foto do menino, tá, amor. Desenegro, tá, tu? É. Às vezes. A vida, ela não derruba. Ela empurra. Bora, muda essa playlist. Se asilada, bota um louvor pra levar a pastora. Viu? Arruba de bandido. Que é isso? E não pode dar a rapiada, viu? É tudo. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita. Vamos, a gente assusta tudo. Abel, euro. Ela tá chocada. Eu armei um arapuca, pastora. Deus, me perdoa. É pelo coração dela bater mais forte. Depois é tu, viu? Não, vou não. Bota o colete desse já era, mulher. Tá com medo. Ela viu a pastora aí. A mãe da pastora vai amar, não. Vá, ela sumiu já. Acho que tem coisa de marião. Eu não posso assim, brincadeira. O jogo é isso. E aí, tu vai entrar agora, ó. É, né? Tô falando de crujeira. Vá, minha filha. Arrocha o nó. Eu vou pegar um colete de você, né? Tchau, madone. Tchau, madone. Tchau, madone. Tchau, madone. Tchau, madone. Tchau, madone. Eu saí sem avisar e saí no carro sem ser blindado. Cuidado. Olha aí, ó. Minha maior segurança é essa aí, ó. É babão. Agora diz que nem tem ciúme, nem que... Vai pra esse? Tu é doido, né? Quer deixar o doido? Sai sem avisar. Tô dizendo que minha maior segurança é tu. Vou... Vou... Chegou pro outro agora, amor. Eu cheguei faz uns minutinhos, só que eu tava postando os primeiros, porque lá a internet tá com muita gente, tá pegando o WhatsApp direito. Mas o Instagram tá, não. Aí eu cheguei agora. Aí o outro já chegou atrás. É... Chegar alguém dá três, tava na minha cara, não sei pra nada. É três na tua e três na dele. Não, não. Não, não. Não, não, amor. É, não dá, não. Tem que ser muito bofo pra dar na minha cara. Não vou pra lá, vai demorar não, hein? Não. Beijo. Tchau. Tchau. Beijinho. Tchau. Tchau. É babado. Agora, vai dizer que ele é ciumento que ele... Que ele diz que não é não, que eu sou mais, que eu sou não sei o quê. Agora, isso não foi nem só o carro. É pra ver quem tá aqui, se tem muito movimento. Aí já chegou olhando pra notificação do meu celular. É babado ser eu, viu? E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like.